Quem pensa que bombeiro só apaga incêndio está muito enganado. A rotina é puxada e é preciso ter vocação e amor ao próximo. Para quem gosta do que faz, acaba sendo um prazer poder servir a população. Temos aqui diante de um caminhão, equipamentos, já ouvi falar que são equipamentos caros e quem poderia explicar para a gente sobre isso? Agora eu passo a palavra para o Major Agnaldo, que é o comandante da seção de bombeiros aqui do Quartel do Comando-Geral. Olá, tudo bom? A gente quer saber direitinho o que é que o Major faz. Nós somos responsáveis pela primeira seção de bombeiros da capital. Nós estamos aqui no Quartel Central atendendo a capital com sete viaturas, sendo três delas autobomba tanques, três tanques e uma escada mecânica. Como é que vocês fazem para ter a manutenção desses equipamentos? Nós temos um centro de logística, um centro de manutenção, que periodicamente faz a manutenção dessas viaturas. Então dá para a gente ter uma noção de como funcionam esses equipamentos? Sim, a gente pode levar você até a viatura para mostrar para nós. Major Agnaldo, então explique para a gente como funcionam esses equipamentos. Nós temos aqui a nossa máscara autônoma, que ela é utilizada por nossos bombeiros quando de um sinistro. O local está gasado, então todos os nossos bombeiros vão entrar no ambiente com a sua proteção individual. É suficiente essa capacidade para ele entrar no ambiente por 30 minutos. Tem que ter uma preparação física. Claro, claro. Nós estamos aqui na cabine da nossa viatura ABT-28, é a viatura responsável pelos incêndios de maior vulto, de maiores gravidades, e são levados nessa cabine aqui cinco bombeiros. Motorista, o comandante de socorro, que geralmente é um capitão, e três bombeiros. Esse quartel é o quartel central, então ele fica de apoio em toda a capital. A CIOPS aciona a nossa viatura e a nossa viatura se desloca até o local do sinistro. No momento do sinistro, todos os nossos bombeiros, eles são acionados e com seu material, seu equipamento individual, eles descem rapidamente para acessar a viatura e ir ao sinistro. E como é que eles sabem que está tendo uma ocorrência? É porque nós acionamos através de uma sirene o socorro. Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro socorro. Então, dependendo do número de toques, você vai ver logo adiante, qual a viatura que foi acionada no momento. Nós temos aqui o nosso capacete galê, que serve para proteger a cabeça do bombeiro. Ele vai entrar no local e ele deverá estar totalmente protegido com o seu material, o seu equipamento de proteção individual. Aqui nós temos a capa protetora, onde o comandante de socorro, geralmente o capitão, ele entra no local totalmente equipado. E agora, o que foi isso? Bom, é o toque do primeiro socorro, é um incêndio numa edificação de 19 andares, então o primeiro socorro precisa correr com urgência para atender o sinistro. Vamos descendo lá. Ok, vamos pegar o material de equipamento individual, pegando as capas e os capacetes. É exatamente assim que acontece? Todos os dias. Geralmente no final de semana toca muito mais do que durante a semana, mas por dia são cerca de 10, 15 ocorrências para o primeiro socorro. No dia a dia do atendimento do corpo de bombeiro, nas diversas ocorrências, nós temos necessidade de ter o homem capacitado, treinado. E para isso, nós utilizamos as próprias instalações do partel do comando geral, a exemplo dessa torre de treinamento, que era uma antiga caixa d'água, em que nós simulamos diversos tipos de ocorrências, principalmente tentativas de suicídio. Então nós usamos manobras de comando crau, falsa baiana, tirolesa, para missões de resgate, salvamento em avião. E aí O senhor Major vai explicar para a gente como é que é novo essa plataforma. Essa é a nossa viatura alto escada mecânica 04, Mageiros. Ela é uma plataforma com 55 metros e pode atender a uma edificação de 18 andares. E a gente vai conhecer um pouquinho como funciona ela. Isso, você está convidado a participar. Deve estar aproveitado no momento. Vou lá, viveu uma vida de bombeiro por um dia, Sônia. Essa aqui é a escada Mageiros. Nós temos 55 metros de escada, certo? Vai equivaler a um prédio de 18 andares. Ela serve para salvamento, para combate a incêndio. Nós temos no final dela lá um elevador e faz um alcance de velocidade dele de 1,2 metros por segundo. Que é para resgate de vítimas. E nós temos o combate a incêndio também. Incêndio grande, ela é 70% do combate a incêndio. Geralmente 70%. Tem combate a incêndio que nós gravamos muito e às vezes 100% é ela. Só combate através dela. É em alguma edificação comercial, um galpão. Geralmente está esses incêndios grandes. Então, sempre é utilizado ela. Então, ela vai ter sempre que estar pronta para quando tiver algum incêndio, atuar no local do incêndio, certo? Ela tem uma velocidade... Às vezes as pessoas não sabem dela e respeitam o trabalho dela, o manuseio. Ela tem uma velocidade de vento, você pode trabalhar com ela, 9 metros por segundo. Até 14 no máximo, menos disso não pode. Ela já é limitada. Então, se tiver um vento muito forte, acima de 14 metros por segundo, não é aconselhável trabalhar. Não se trabalha com ela. Às vezes a população acha que não, porque ela está com defeito, ou então não está sendo utilizado. Mas tem que ver, ela tem as limitações. É uma máquina. Muitos bombeiros são considerados heróis pelos seus atos de bravura. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a esses profissionais pelo excelente trabalho. Parabéns! Música 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 Legenda Adriana Zanotto